Música Na qualidade de homem de Deus, de pastor constituído por ele, eis que te digo o que ele fala aí pra mim, se você não mudar seu jeito de ser, você vai morrer. Ah, e detalhe, você vai sofrer antes, vai ficar acamado e vai morrer. Ai, senta que lá vem heresia. Paz e graça, queridos irmãos, eu sou o pastor Fernando Gala e estamos começando mais um programa Heresia do Dia. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho, dar um joinha, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E também pedimos orações por nós. O nosso canal nunca foi tão criticado na internet como recentemente tem sido. Porque nós expomos heresias aqui, principalmente nesse programa. Então a gente recebe ameaça toda semana, impressionante, de vários grupos, de várias seitas, de pastores, de líderes que se sentem intimidados. E é engraçado que a gente não publica foto, nada, a gente fala de ensinos. A menos quando o personagem é a própria heresia em si. Às vezes a gente menciona nomes como Ellen Godwight, alguns membros do corpo governante, quando eles explicam uma coisa que nós discordamos, das testemunhas de Jeová. Então aí tudo bem, mas a gente não ataca pessoas. Tá bom? E nem faz chacota com o nome delas, porque nós temos um proceder de respeito para com elas. Se a gente precisa mencionar o nome das pessoas, a gente fala o nome delas e não precisamos de forma alguma atacar, usar apelidos ou coisa do tipo. Bom, tem gente que na internet, nas igrejas, em visitas aos lares, pastores de preferência, eles dizem receber de Deus um aviso. Fala para ele. Se ele não o dá, ele vai morrer. O pastor Ed Renekwitz, controvertido, mas de vez em quando ele fala umas pérolas muito interessantes, ele fala que uma das formas dos falsos mestres enganar os outros e fazer pessoas os servirem cegamente, ou é pelo dinheiro, ou então é pela ameaça, pelo medo. Ou ele quer pegar você pelo dinheiro, ou então pelo evangelho do medo. É uma pessoa, e são pessoas, e tem muitas na internet, tempos atrás, um líder religioso de uma organização religiosa famosa aqui no Brasil, grande, batia a mão no peito dizendo assim, eu dou três dias, ou Deus me abate se eu estiver errado, ou ele tira a sua vida se você estiver errado. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Por quê? Criancice. Pessoa que está totalmente fora da Bíblia. Aí, essas pessoas, elas estão totalmente fora do contexto. Porque no Antigo Testamento, antes de Jesus vir morrer por nós, Deus e o homem estavam muito separados. Ainda estão, mas Jesus é o mediador. Antes, Deus tinha uma forma diferente de lidar com o pecador. Então, Deus autorizava as orações imprecatórias. Em contexto de guerra, a gente lê, por exemplo, nos salmos, Deus, me proteja contra os inimigos, leve-os à morte. Porque aí era uma referência à guerra, uma guerra teocrática, em que a nação de Israel era invadida por nações pagãs vizinhas, e não tinha outro jeito a não ser guerrear com elas para defender o território do povo de Deus, que era uma promessa de Deus para Israel. Então, nesses casos, sim, Deus autorizava fazer isso. Só que quando Jesus Cristo vem à terra, ele se depara com os fariseus. E os fariseus tinham uma mensagem muito parecida contra esses impostores da fé, que hoje ameaçam pessoas com o evangelho do medo. Olha, se você não parar de lutar contra a gente, se você não parar de discordar de mim, ou da nossa causa, da nossa fé, Deus me pede para te dizer, ele vai tirar a sua vida. Isso não tem nada a ver com os ensinos de Jesus, não tem nada a ver com os ensinos dos apóstolos. Vamos ver isso na Bíblia, e aí você vai entender depois por que pessoas fazem assim. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz o seguinte. Então, cuidado, se você serve um pastor e dá dinheiro para um pastor que age assim, cuidado, você pode estar sendo enganado. Entendeu? Você pode estar contribuindo com boa motivação para a pessoa errada, para a igreja errada. E isso é uma coisa muito triste que acontece e a gente vê se repetindo sempre. Então, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvisteis o que foi dito. Por que foi dito e não escrito? Por quê? Porque os fariseus reinterpretaram a lei de Deus. Odiar o inimigo era contexto de guerra. Aí os fariseus ensinavam que todo mundo que discordava deles era para ser odiado. Entendeu a sacada dos fariseus? E Jesus vem e fala. Ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo que eram os coletores de impostos, né? E se cumprimentares os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma coisa é alguém chegar e dizer assim, olha, se você não mudar o seu jeito de agir, Deus vai te disciplinar. Puxa vida, Deus disciplina aquele que ele ama. Oh, Deus me disciplina. Para que eu encaixe-me melhor na tua vontade. Agora, dizer para a pessoa, Deus vai tirar a sua vida, primeiro, você não é homem, você não é mulher de Deus para falar isso. Certo? Um homem de Deus não fala isso. Segundo, não é assim que Deus age. Por quê? Porque Deus sabe o dia que a pessoa vai morrer, o dia que a pessoa nasce. Então, não vai ser diferente. Ok? Então, não tem o menor cabimento. Afinal de contas, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus vai destruir os meus inimigos, ele está falando de destruir nações, não pessoas individuais. Embora raríssimas vezes Deus agiu contra pessoas individuais, mas Deus conhecia o coração de cada um. Mas no Novo Testamento, quando Jesus vem para morrer por nós, ele avisa, olha, o jeito de interpretar a Bíblia é esse. O jeito de interpretar a lei é essa, pelo amor. Então, você tem que amar quem te persegue. Então, esses pastores, porque eles têm um trabalho na igreja, ou na internet, ou em visitas em lares, que pode ser facilmente questionado, eles já vêm armados com esse alerta do medo. Cuidado com essa turma. Por quê? Porque, no fundo, eles são assim para proteger. Sabe? Para se proteger. É uma forma que Freud explica muito bem. É uma autoproteção. É transferir para a boca de Deus aquilo que está no coração da pessoa. Quando um pastor fala assim para você, Deus me pede para te dizer que se você não mudar, você vai morrer, você vai sofrer, você vai ficar acamado. Esse pastor, na verdade, ele deseja isso para você. Não é Deus. Deus é amor. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar para esse homem se converter ao Deus de amor. Roteosis tem re-HP. O Deus é o amor. Então, ele precisa de conversão a Cristo. Segundo lugar, você não pode seguir uma igreja que tenha pastor que pregue assim. Entendeu? Porque isso é evangelho do medo. Não é o evangelho da graça de Deus. O que deve fazer um pecador mudar o seu jeito de ser não é o medo de ir para o inferno. Tem outros que falam assim, olha, quando você morrer, Deus vai te mandar para o inferno. Aquela coisa toda. É o evangelho do medo. Imagina que eu vou ser orientado por Deus a mudar pelo medo e não pelo amor. Deus convida pessoas a pelo amor. Pelo amor. E sempre pelo amor a mudarem de proceder. Ou seja, eu estou mudando de proceder porque eu percebi que Deus não gosta do que eu faço. e Ele quer me abençoar. Não é? Então, é isso. Agora, e também por uma questão de eu ser grato a Deus por tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Então, esse deve ser o proceder de um verdadeiro pastor. Quando você vê na internet pastores fazendo isso, você tem a nítida impressão que eles não são homens de Deus. E quando você pesquisa o nome desses caras na justiça, você percebe que eles têm geralmente processos. Processo até eu posso ter. Alguém pode não gostar de mim me processar. Tudo bem. Mas condenações. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha um pastor que ele vivia fazendo isso. Isso em 2009. E aí, eu pedi para um advogado americano, aliás, desculpa, um advogado brasileiro que está lá nos Estados Unidos, pesquisar a capivara do cara. O cara tinha 209 processos de abusos, de intolerância religiosa, de tudo que é tipo contra ele, de falcatrua financeira. Nomes diferentes usados por esse pastor. Que absurdo. Pastor americano. Também um pastor, acho que colombiano, foi denunciado inúmeras vezes. Quando foram perceber, foram descobrir, ele falava essas coisas. Olha, se você não me seguir, você vai sofrer as pragas que estão escritas no livro da vida. E, nosso Deus, que absurdo. Quando foram descobrir, até pedófilo ele era. Olha que coisa. Ou seja, os frutos daqueles que pregam esse evangelho do ódio, do medo, como forma de se protegerem, eu peço a vocês, em nome de Jesus, não caiam na vítima, como vítimas dessas pessoas. Porque uma hora vocês vão se arrepender. Entendeu? Muita gente já foi lesada por homens assim. São pessoas que fazem não com a graça de Deus, não com o amor de Deus, e precisam ser punidas. Mas, pastor, no passado, você atacava. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus, que o Espírito de Deus pôs no meu coração um jeito novo, dócil, que não é perfeito, mas que reflete o amor de Deus. E eu quero ser conhecido, sim, como o pastor que faz apologética com amor e verdade. Esqueçam lá, no passado, quando eu fui agressivo em nome de Jesus, se alguma vez fui estúpido com alguém, me perdoe. Isso não tem nada a ver com fé cristã. E, graças a Deus, o Espírito de Deus me põe no coração falar isso a vocês. Apologética, agressiva, com estupidez, com xingos, palavrões, ofensas, ataques, ameaças, evangelho do medo, falsas profecias. desculpe-me, eu não tenho nada a ver com isso e que você também não tenha. Se previna contra isso. Quando você vir pastor fazendo isso, fuja dele, porque ele não é um pastor que age de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe.